Com certeza. Escolas públicas e particulares de Goiás agora podem exigir no ato da matrícula o certificado de vacinação de alunos de até 18 anos. Quem tiver o cartão incompleto vai fazer a matrícula, mas os pais tem um prazo para complementar o esquema de vacinação dos filhos. Se isso não for feito, pode ser levado até para a justiça. A medida já vale para a próxima matrícula. Dentro do site da Secretaria de Saúde, eles podem imprimir esse certificado, levar a unidade básica de saúde, onde vai ser conferido como é que está a vacinação daquela criança e adolescente. A exigência do certificado de vacinação vai impactar quase um milhão de alunos da rede pública de educação de Goiás. E a medida também vale para os estudantes das escolas particulares. Hoje as escolas podem exigir a educação infantil, o cartão de vacina, mas não compete as escolas, as escolas não conseguem hoje fazer a leitura e entender o que falta e o que não falta nesses cartões. Então o certificado vai contribuir, vai dizer a gente, olha, realmente não, não está completo. E também vai ser uma oportunidade da escola contribuir com a orientação dessas famílias para que realmente aconteça o processo de vacinação. Hoje, no estado, nenhuma vacina atinge entre os jovens a cobertura de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde. Os postos estão abastecidos com os imunizantes, mas a procura está abaixo do esperado. As vacinas conseguiram controlar muitas doenças e erradicar, por exemplo, a paralisia infantil. E com isso, muitas pessoas não sabem o que é paralisia infantil mais. Elas nunca viram uma pessoa com essa doença. Então acaba que elas acham também que não precisam se preocupar. E o que a gente tem de preocupação nesse momento é justamente isso. Doenças que já foram erradicadas, doenças que já foram controladas, a gente já começa a ver, principalmente nas que já tinham sido controladas, surtos acontecendo. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar os pais. A não apresentação do certificado ou apresentação do documento com vacinação incompleta não impede a matrícula. Mas os adultos podem acabar tendo problemas com a justiça. Vencido também um prazo de 30 dias que o Conselho Tutelar vai fazer essa abordagem, o Conselho Tutelar vai comunicar esse fato ao Ministério Público, que mais uma vez vai chamar esses pais, tentar entender o motivo da resistência e promover essa conscientização. A secretária da Educação de Goiás classificou a iniciativa como histórica. Essa ação do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, do Ministério Público, sem dúvida, ela vai ajudar a salvar vidas e principalmente a evitar doenças sérias nas nossas crianças, nos nossos estudantes. No dia 30 de setembro, começa mais uma campanha de vacinação no Estado, voltada não apenas para os jovens, mas todas as faixas etárias. E a Secretaria da Saúde lançou uma atualização importante em seu site para orientar os goianos sobre cada imunizante. No site da Secretaria da Saúde, também é possível conferir o calendário de vacinação em todas as fases da vida, para ver se o cartão do usuário está completo. Além disso, a página traz um guia explicativo sobre as vacinas e as doenças que elas previnem. Basta clicar na aba Vigilância em Saúde e, em seguida, Imunização. Para a saúde, cada vida importa. E nós precisamos conter esse retorno da poliomielite, que deixa as crianças paralíticas, do sarampo. E a principal dessas, que ainda mata, é o Covid.